Um publicitário, olha essa história, vamos pro telão do Gotinão, vem cá Publicitário, parou na padaria pra tomar um café Aqui, deixou a bicicleta presa do lado de fora Quando ele volta, encontra outra bicicleta no lugar Ô Gotinho, estão trocando bicicletas agora? Não A dele foi levada Ciclistas fizeram um grupo na internet pra chamar a atenção das autoridades Sobre a quantidade de furtos e roubos de bicicletas em São Paulo O ladrão veio com uma, deixou a bicicleta véia e levou a dele Levou a do ciclista embora, roda a reportagem, balança Fernando saiu da delegacia indignado Ele foi mais uma vítima de ladrões de bicicletas Parei numa padaria pra tomar um café com o cliente Deixei a bicicleta, travei ela Demorei cerca de 10 minutos pra tomar esse café Hora que eu retornei no local, a bike não constava e tinha outra bicicleta no local Na padaria, o publicitário conseguiu imagens do suposto ladrão A bicicleta vale 4 mil reais A sensação é uma sensação que a gente fica impotente, né? Não tem o que fazer, né? A faixa exclusiva dá mais segurança ao ciclista em relação ao trânsito Mas elas também são armadilhas É que os bandidos, cheios de má intenção, já sabem os trechos mais escuros e escondidos das ciclovias Ontem à noite, uma ciclista foi abordada neste ponto da ciclovia da Avenida Faria Lima Os assaltantes ficaram escondidos nestes bancos e ameaçaram a mulher com uma faca Ela chamou a polícia militar que alcançou o grupo Eram cinco adolescentes Quatro foram apreendidos e levados para a Fundação Casa O outro entregue ao Conselho Tutelar A bicicleta foi recuperada Ciclistas que já foram vítimas se unem em grupos na internet E comentam sobre as regiões de São Paulo mais perigosas para pedalar Atualmente a Avenida Faria Lima é um ponto que está tendo inúmeros casos de roubo Um local que já é antigo, mais de um ano e meio que a gente tem alertado as autoridades da Avenida Sumaré A margem oeste da ciclovia da Marginal Pinheiros Ali entre a Ponte João Dias e a Ponte Cidade de Jardim é o local que mais tem casos Outro local que a gente recebeu recentemente é a Rodovia Anchieta A Carla que administra o grupo já fez seguro de duas bicicletas e evita algumas ciclovias Às vezes eu prefiro compartilhar via com o carro Que é um local teoricamente mais perigoso, mas é mais iluminado A Secretaria de Segurança Pública não divulga estatísticas sobre roubos e furtos de bicicletas Algumas são recuperadas Por isso a orientação aos ciclistas é ter anotado o número de série e a nota fiscal Eu tenho o número de chassi, nota fiscal que é uma coisa muito importante Todo produto que a gente compra tem que ter nota fiscal Para ter uma procedência, para não cair nesse golpe Bom, deixa eu conversar com o Maurílio Goldner Para saber o que a Secretaria de Segurança Pública fala desse assunto Aumentando o número de roubo de bicicletas Fala Maurílio, boa tarde Gotino, boa tarde para você também Olha, a Secretaria de Segurança Pública informou que combate esse tipo de crime E cita como exemplo esse caso que nós mostramos ontem De uma operação bem sucedida em que a bicicleta foi recuperada E os adolescentes foram apreendidos A Secretaria disse ainda que ontem um outro caso Também foi esclarecido um outro caso de roubo de bicicletas Que as autoridades estão em constantes reuniões com ciclistas Para que façam avaliações e prevenções, ações preventivas Para que esse tipo de crime não continue Uma resolução da SSP também garante que o número da bicicleta Seja incluído no quadro de todas as bicicletas Isso facilita a identificação e depois da devolução das bicicletas recuperadas E por fim da nota, a Secretaria cita um dado Diz que das ocorrências do ano de 2016 80% delas foram de furtos E que um quarto desses furtos aconteceram nas vias públicas Gotino Tchau Tchau Obrigado.